A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou correr atrás da vida que você não deu Vou mostrar que os meus sonhos já não são mais seus A felicidade brilha já em outro olhar E nos meus planos desta vida você não está Segura a pressão, bora vaneirar! Quando bater a saudade vai lembrar de mim Beijos e abraços, um amor sem fim Ligando a arrependida, declarando amor Dizendo que já não aguenta sentir essa dor Do desespero que é sair e para algum lugar Pra onde quer que olhe ou se vou estar lá As lembranças atormentam o seu pensamento Diz que já não tem motivos pra sonhar Vou correr atrás da vida que você não deu Vou mostrar que os meus sonhos já não são mais seus A felicidade brilha já em outro olhar E nos meus planos desta vida você não está Vou correr atrás da vida que você não deu Vou mostrar que os meus sonhos já não são mais seus A felicidade brilha já em outro olhar E nos meus planos desta vida você não está Vou correr atrás da vida que você não deu Vou mostrar que os meus sonhos já não são mais seus A felicidade brilha já em outro olhar E nos meus planos desta vida você não está Vou correr atrás da vida que você não deu Vou mostrar que os meus sonhos já não são mais seus A felicidade brilha já em outro olhar E nos meus planos desta vida você não está